outros animais. Os insetos tiveram um sucesso em sua evolução que suplantou de qualquer outra criatura e povoaram a face do planeta Terra. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Há 150 milhões de anos, os vertebrados terrestres do nosso mundo já haviam alcançado um progresso considerável. Nos anos que se seguiram a sua chegada à Terra, os dinossauros se diversificaram e acabaram penetrando em todos os ecossistemas do globo terrestre. No auge do seu reinado de 100 milhões de anos sobre a Terra, os dinossauros eram um modelo de sucesso evolucionário. O tamanho desse fóssil de libélula, da época dos dinossauros, é uma fração do tamanho de seus antepassados. Dado o grande número de predadores que os atacavam, os insetos inverteram sua estratégia inicial de sobrevivência, diminuindo em tamanho com o passar do tempo. Sem uma espinha dorsal, os vertebrados como o dinossauro jamais poderiam ter atingido as enormes dimensões a que chegaram. Uma coluna resistente aguenta um corpo maior. Os insetos, por outro lado, têm uma espécie de blindagem corporal, um esqueleto que os envolve por fora. Se este besouro pudesse crescer e chegar ao tamanho de alguns vertebrados, esse projeto anatômico poderia acarretar um desastre. A carapaça se esticaria e perderia espessura, retirando apoio à parte interna que acabaria desabando. Se o seu exoesqueleto, ao contrário, se tornasse mais espesso para dar suporte a um corpo gigantesco, o besouro não teria a melhor sorte. Para aguentar o peso do besouro, a carapaça teria que ser muito grossa. Tão grossa que não sobraria espaço para os músculos e os órgãos. O exoesqueleto foi uma inovação evolutiva, mas tinha suas limitações. O tamanho foi apenas uma das adaptações. Os insetos testaram outras estratégias de sobrevivência, desenvolvendo órgãos especiais próprios para seus corpos aerodinâmicos. Uma de suas maiores realizações foi o olho múltiplo. O olho múltiplo é formado por cerca de 25 mil diminutas lentes. Cada um desses hexágonos é a lente de um olho separado. Visto de lado, o olho múltiplo parece muito fino, como um pedaço de filme. Duas mil dessas lentes ocupam apenas um diminuto milímetro cúbico de espaço. Isto é um olho múltiplo artificial projetado para simular a visão de um inseto. Uma placa com duas mil lentes é colocada na frente de uma câmera. Embora menos precisa do que a visão normal de uma pessoa, a visão dos insetos tem precisão suficiente para discernir o formato dessas flores. Essa adaptação única dava uma vantagem às libélulas, que a repassou a outros insetos. No drama evolucionário da Terra, o que ou quem sobrevive ou desaparece pela extinção é uma incógnita. O surgimento das plantas que florescem, ou angiospermas, ocorreu no fim do reino dos dinossauros, e uma nova era de insetos e mamíferos que floresceu em meio às flores. Os insetos podem ver cores sob luz ultravioleta, coisa que os humanos não podem fazer. Observadas através de uma câmera que simula a visão dos insetos, elas não se parecem com as flores que vemos a olho nu. Esses centros de cores vivas chamam a atenção como anúncios luminosos em estradas. Cada planta traz certos insetos. Sob esse relacionamento mútuo, tanto flores como insetos prosperaram. As florestas do período jurássico ofereciam um banquete à nova forma de vida. O pólen das flores envolvia a floresta como se fosse chuva fina. Quando os pequenos insetos iam de planta em planta, o pólen aderia às suas pernas, e assim, levado até os órgãos reprodutivos das flores, ou pistilos, dando início à formação de novas sementes. As flores se espalharam por toda a parte, ajudadas pelos besourinhos de ouro. E as plantas que recebiam bastante pólen desenvolviam uma gama de cores, formas e odores que as distinguiam das outras, atraindo ainda mais insetos. Neste laboratório a céu aberto, o Dr. Carl Nicholas, biólogo da Universidade de Cornell, estuda os procedimentos de alianças imemoriais. A polinização feita por insetos permite que uma planta envisse o pólen à outra, usando o cérebro dos insetos para garantir que a receptora seja da mesma espécie da doadora. É possível, por exemplo, que plantas angiospermas estejam a quilômetros uma da outra. Duas plantas da mesma espécie em florescência separadas por quilômetros, os insetos podem transportar pólen por essa distância. As plantas não podem se mover, mas os insetos podem. As plantas angiospermas dependem do vento para o transporte do seu pólen a distâncias menores. Assim, pode-se ter angiospermas espalhadas por uma grande área que ainda tenham sucesso em sua reprodução. Mas se você planta pinheiros a grande distância um do outro, eles não vão poder se reproduzir. As novas angiospermas em florescência tinham uma vantagem sobre as outras plantas, que era a velocidade com que se reproduziam. Polinizadas pelo vento, as gimnospermas, como os cedros e os pinheiros, haviam estabelecido sua base evolutiva milhões de anos antes. Mas depois que o pólen chegava ao pistilo, são necessários de seis meses a um ano para que se complete o processo de fertilização. As flores das novas plantas eram muitíssimo mais eficientes. Elas germinam assim que o pólen atinge a abertura do pistilo, ou estigma, estendendo um tubo de pólen para levar o esperma até o ovário. Três minutos após a infusão de pólen, a planta está fertilizada. As plantas mais lentas atingem a fertilização no máximo em 24 horas. Durante o período Cretáceo, foi estabelecida pela primeira vez uma parceria entre as plantas que floresciam e os insetos. Antes daquela época, a relação entre eles era antagônica. Os insetos comiam as plantas, mas com a evolução das plantas que florescem, começou a se formar uma parceria que parece carne e unha. As flores começaram a mudar suas estruturas reprodutivas para acomodar os insetos que as visitavam. E os insetos começaram a mudar sua morfologia, sua forma, para facilitar suas visitas às plantas. O néctar produzido pelas plantas em floração era um atrativo fortíssimo para seus parceiros na sua evolução. Apareceram novos insetos, tais como abelhas e borboletas, e com eles, novos métodos de polinização. Só um tipo de abelha pode ajudar a fertilização desta planta de gengibre. Ela usa sua língua comprida para abrir com habilidade as pétalas da flor. O pólen que está lá dentro adere à cabeça da abelha e é transportado para outras flores. A abelha, por sua vez, é recompensada com o néctar, inacessível para outras espécies. A evolução compartilhada levou a um relacionamento mútuo e único entre a abelha e a planta. O esforço de cooperação produziu uma explosão de insetos e de plantas de formas e texturas praticamente infinitas. um gorgulho de menos de um centímetro. Sua longa tromba, que procura pólen, o faz parecer com um elefante em miniatura. Hoje, existem 60 mil espécies diferentes de gorgulhos. Continuando com seu tamanho reduzido e capazes de se adaptar a uma enorme gama de hábitats e de fontes de alimento, os insetos são mestres em sobreviver. Eles prosperaram por todo o globo terrestre por milhões de anos, mais do que qualquer outra criatura viva. Uma cooperativa modelo em plena atividade nas capoeiras dos subúrbios de Tóquio. Os insetos, que já foram autônomos, descobriram há muito tempo que a vida em cooperação pode ser mais eficiente. Estas são abelhas de mel japonesas. De certa maneira, uma das sociedades de insetos mais complexas da natureza. A população desta colônia é de 10 mil abelhas. Existe um rígido sistema de castas que mantém uma clara divisão do trabalho. Os santuários das abelhas ficam nas áreas arborizadas de todo o Japão. De vez em quando, a atmosfera muda e esses paraísos tranquilos viram um campo de batalha. uma vespa tenta atacar as abelhas que entram e saem da colmeia. Ao ouvir o ruído das asas da vespa que vibram, as abelhas iniciam uma dança de guerra, sacudindo seus corpos e batendo as asas numa atitude agressiva. em resposta, a vespa tenta um ataque de surpresa à colmeia. A vespa é muito maior do que as abelhas. Mas as abelhas têm um forte sentimento territorial. uma depois da outra, elas avançam sobre o invasor até o cobrirem completamente. Uma câmera sensível ao calor revela que as abelhas que se agarraram à vespa se aquecem cada vez mais. vibrando os músculos de suas asas, as abelhas estão cozinhando a vespa. Quando a temperatura chega a 45 graus centígrados, a vespa morre. As abelhas podem gerar ainda mais calor, mas cuidam para que a temperatura não se eleve mais, pois elas também se arriscam a morrer se a temperatura para passar dos 48 graus. Esse ardiloso método de defesa permite que as abelhas vençam inimigos de maior porte do que o delas. dentro da colmeia, a colônia inteira começa a criar uma onda de som. Como um esquadrão de aviões de caça, esses insetos dão uma demonstração de força a seus inimigos. O professor Mosami Sasaki, da Universidade Tomogawa de Tóquio, pesquisa o modo como as abelhas comunicam a localização de pólen e de néctar. Ele coloca primeiro um alimentador artificial a cerca de 100 metros da colônia. As abelhas que vão ao alimentador são premiadas com água açucarada. A primeira abelha que visita o alimentador é marcada de azul. As outras abelhas e os cientistas vão prestar muita atenção nela quando ela voltar à colmeia. Ao chegar à colônia, a abelha azul começa a rodar como se estivesse dançando. As abelhas que assistem à dança são marcadas de laranja. As abelhas laranjas logo saem da colmeia. Uma por uma, elas se dirigem diretamente para o alimentador artificial. Todas as abelhas encontram o caminho. como sabiam onde estava a recompensa? A abelha azul transmitiu essa informação às outras de alguma maneira. Cientistas como o professor Sasaki acreditam que as abelhas se comunicam através do som de suas asas. mas que tipo de informação é transmitido pela vibração das asas? O grupo liderado pelo professor Sasaki gravou o som das asas das abelhas para estudá-lo no laboratório. O professor Sasaki acha que o som produzido pela vibração das abelhas indica a distância da colmeia até a fonte de alimento. Nós achamos que as abelhas que estão recebendo a informação de um membro da colônia balançam suas antenas sobre a abelha que está dançando mais ou menos assim. Elas interpretam as vibrações captadas por suas antenas e aí voam para as flores. Às vezes nós colocamos a isca a poucos metros da colônia outras vezes a quase um quilômetro. As abelhas que retornam dançam. Já identificamos que se dançam por um segundo a fonte de alimento está a uns 700 metros da colmeia e é isso que elas estão comunicando às outras. Se observada de perto a dança é mais complexa do que parece. a abelha fica sempre apontada na mesma direção e enquanto vibra gera som. Usando apenas uma linguagem corporal a abelha indica exatamente onde está o néctar. A posição da colmeia é perpendicular ao solo. Quando a abelha dança ela também está na vertical. a linha da colmeia e a direção da dança criam um ângulo como mostrado neste diagrama. Ao mudar a linha para a direção do sol os cientistas descobriram que a abelha aponta diretamente para a fonte de alimento. através de uma ação coletiva essas criaturas simples forjaram comunidades que resistiram às pressões ambientais. a especialização garantiu a sobrevivência das abelhas através dos séculos. dos séculos Ao longo de milhões de anos, a lenta acumulação de pequenas adaptações transformou os insetos num grupo diversificado e resistente. Nas regiões tropicais da Ásia, as borboletas rabo de andorinha aperfeiçoaram uma das mais brilhantes estratégias de sobrevivência da natureza. A pulpa de uma rabo de andorinha está escondida de forma bastante inteligente nos galhos desta árvore. Ela está camuflada de verde para ser confundida com a folhagem. Mas aqui, uma pulpa da mesma espécie aparece na cor marrom. Para se protegerem de seus principais predadores, os pássaros, as pulpas da rabo de andorinha ajustam suas cores para se encaixar nas cores ambientes. O que, na verdade, determina a cor de uma pulpa de rabo de andorinha? O doutor Kirichi Honda, da Universidade de Hiroshima, no Japão, propõe que a resposta esteja vinculada à textura dos galhos. Ele prepara dois fios. Um é verde e áspero. O outro é marrom e liso. Essas condições são uma inversão das condições naturais. Os insetos quase não podem ver, mas podem sentir a superfície do fio enquanto se arrastam por ele. Escolher um local seguro para fixar seu casulo é seu último ato como larva. Dentro de alguns dias, a pulpa que está no fio áspero assume a cor marrom. A que está no fio liso fica toda verde. Baseando-se no tato, em vez da visão, as larvas ajustam suas cores. Os insetos não podem ver detalhes da estrutura de uma árvore. Seu comportamento se baseia em poucas fontes de informação. Na natureza, uma superfície lisa significa um galho verde. Uma superfície áspera identifica um galho marrom. É um conceito simples, mas imprescindível para a sobrevivência. Alguns insetos imitam até as texturas mais delicadas das folhas. Essa técnica elaborada de camuflagem é realmente fantástica. E continua a ser, ainda hoje, uma das melhores defesas naturais. Interagindo com as nuances do seu ambiente, esses minúsculos insetos sobrevivem há séculos, enquanto famílias inteiras de vertebrados se extinguiram. Esses são os subúrbios de Frankfurt am Main, na Alemanha. Há 50 milhões de anos, esta área era um lago cercado por uma densa floresta. De tempos em tempos, gases vulcânicos letais borbulhavam nessas águas. Mortos pelos vapores tóxicos, animais que andavam, ou nadavam, ou voavam, acabaram enterrados aqui há milhões de anos, enclausurados numa cápsula do tempo feita de barro. Este fóssil de besouro cintila uma linda cor azul metálico. É um besouro joia, pré-histórico. As condições excepcionais deste fundo de lago preservaram a magnífica cor natural do besouro. Este besouro arlequim também manteve seu formato característico, como se ainda estivesse vivo. No total, foram encontradas 400 espécies de insetos aqui no Poço de Óleo de Méssel. Ao lado dos insetos, foram encontrados muitos fósseis de mamíferos. O que prova que, após a Era dos Dinossauros, o caminho evolutivo da Terra tomou outro rumo. Uma cabeça surge desses vestígios escuros. É um morcego, o animal encontrado aqui com mais frequência. A teoria diz que os morcegos, ao voar sobre o lago, sucumbiam aos gases venenosos e mergulhavam na sua tumba aquática. A morte era tão súbita que até seus estômagos viraram fósseis. Este olho composto foi encontrado no trato digestivo de um morcego fossilizado. Indica que ele estava se alimentando de insetos. Escamas de corpos de mariposas também apareceram em estômagos de morcegos. Essas amostras encontradas em Méssel continham uma evidência que surpreendeu os biólogos. Quase 70% da dieta dos morcegos eram compostos por mariposas. Para escapar dos pássaros que se alimentavam delas, com o passar do tempo, as mariposas começaram a adotar um horário noturno. Hoje em dia, há mais de 200 mil espécies de mariposas na Terra. Os morcegos já são animais noturnos há mais de 50 milhões de anos. A maioria dos morcegos modernos ainda come mariposas. Eles se escondem em cavernas e fendas de rocha durante o dia e saem à noite à cata de presas. Os morcegos voam no escuro orientando-se por ultrassom que os humanos não podem ouvir. Um microfone especial foi desenvolvido para captar os sons emitidos pelos morcegos. Usando o ultrassom como um radar para se posicionar com relação a objetos e presas, os morcegos voam livremente pela noite da floresta. O nariz estranho do morcego serve como uma antena parabólica para dirigir os sons que emite. Suas grandes orelhas podem ter a metade da dimensão de sua cabeça. Dentro do ouvido fica um órgão com a forma de um caracol. Esse dispositivo ultrassensível pode detectar até os menores ecos de ultrassom. Os ouvidos captam uma enorme quantidade de informação que se acumula no cérebro. A análise desses dados captados por seus sentidos dá ao morcego uma imagem do que o cerca, como se ele pudesse realmente ver. O morcego emite sons de várias frequências para pegar as mariposas. Primeiro, ele emite ultrassom do tipo busca para localizar a mariposa. Quando detecta com precisão a forma, a localização e a velocidade de sua vítima em potencial, o morcego pode mergulhar para o ataque como se fosse um míssil guiado a laser. Com seu instinto de sobrevivência aperfeiçoado por milhões de anos de experiência, o morcego é um mestre predador. Esta é a Universidade de Toronto, no Canadá. É aqui que o zoologo, Dr. James Fullard, estuda os mecanismos de defesa das mariposas. Ele já sabe que as mariposas têm um órgão especialmente destinado a ajudá-las a fugir dos morcegos. As mariposas já voavam à noite e não tinham ouvidos antes da chegada dos morcegos. E quando os morcegos começaram a voar, quando eles começaram a emitir seus sinais de radar, as mariposas tinham que encontrar um meio de identificar a chegada dos morcegos. E o que as mariposas fizeram foi modificar um órgão muito sensível que já tinham debaixo de cada asa e que indicava a posição das asas. E como já havia esses órgãos sensoriais, eles se tornaram no que chamamos de órgão pré-adaptado, com maiores possibilidades de ser utilizado para outro fim. Nesse caso, o que aconteceu foi que os órgãos viraram ouvidos. Há um buraco diretamente abaixo de cada asa das mariposas. Dentro dele, fica a membrana timpânica, uma espécie de tímpano. E mais para dentro do buraco ficam as duas células que captam o ultrassom emitido pelo morcego. Mas como a mariposa consegue se defender do ataque usando apenas esse sistema rudimentar? A mariposa sabe que o morcego está se aproximando porque ela consegue ouvir os ultrassons. Quanto mais perto o morcego estiver, mais alto é o ruído que ela escuta. O morcego muda a frequência dos sinais quando chega bem perto. E a mariposa capta essa informação. Ela não pode ver. Tudo isso acontece de noite e ela consegue saber onde o morcego está ou de que lado está vindo, porque ela tem dois ouvidos. Tem um ouvido deste lado e outro deste lado. E sabendo de que lado o morcego está vindo, ela pode fazer um movimento na direção correta ou oposta. O Dr. Fullard usa gravações do ultrassom dos morcegos para determinar como as mariposas podem escapar desses predadores. Este é o ultrassom emitido pelos morcegos. Assim que o ruído começa, a mariposa reage batendo furiosamente suas asas, até finalmente desistir da tentativa de escapar. Essa experiência mostra que com suas duas pequenas células apenas, a mariposa é muito sensível. Ao captar de imediato o ultrassom emitido pelo morcego, a mariposa reage rapidamente aumentando suas chances de sobreviver. Algumas mariposas simplesmente dobram as asas e vão direto para o chão. Isso é uma tática de escape que pode funcionar, porque o morcego vai estar mergulhando assim. Há uma outra maneira de escapar do morcego, que é exatamente o oposto, isto é, voar para cima, porque o morcego vem descendo e a mariposa sobe. O morcego é mais pesado, não pode manobrar a tempo e erra a mariposa passando por baixo. As mariposas que estavam voando foram expostas às mesmas gravações. No instante em que o ultrassom estimula a mariposa, ela parece cair em direção ao solo. A paralisação por luz estroboscópica mostra que a mariposa, na realidade, faz uma curva e mergulha. Ela escapa do morcego simulado nessa fração de segundo. Com o predador a apenas um metro dela, a mariposa desaparece do radar do morcego. Os insetos que duraram mais sobre esta terra foram os que tinham os sistemas nervosos mais simples. Não adianta contar as células nervosas para dizer se um animal é melhor do que outros animais. Todos os animais evoluíram para o que tem que fazer na vida. E é a evolução que permite que eles façam isso. A evolução não julga nem escolhe. Ela não diz que este animal é melhor do que aquele. Ela deixa que os animais decidam quem é o melhor. Os que tiverem sucesso sobrevivem, os outros não. Isolada numa cápsula de âmbar, esta formiga e esta larva estão como que congeladas há 20 milhões de anos. Onde será que elas estavam indo quando o tempo parou de repente? O resto da colônia está conservado neste quadradinho de 5 centímetros de lado. São duas mil formigas ao todo. Os pesquisadores da Universidade Livre de Bruxelas estão tentando entender como funcionam essas sociedades complexas. O professor Jean-Louis Denebourg estuda no seu laboratório a maneira como as formigas interagem dentro da colônia usando modelos mecânicos simples baseados na lógica. As formigas têm por hábito a cata de objetos que estão espalhados. O professor Denebourg observa os insetos para saber o que determina o seu comportamento. Sua pesquisa o levou a concluir que cada formiga é programada pela natureza para seguir um conjunto simples de regras. Ele testa suas teorias usando robôs com a aparência de uma formiga. Eles são programados com instruções simples e lógicas. O restante é deixado por conta do acaso. Se um robô encontra um pauzinho, ele o pega e sai carregando. Se ele encontrar um outro pedacinho de pau, ele deixa cair o que estava carregando e sai numa direção aleatória. Com o passar do tempo, aparece um claro padrão de comportamento, embora os robôs operem totalmente independentes uns dos outros. Esse modelo em pequena escala ilustra como as formigas, agindo como indivíduos isolados, podem produzir um resultado coletivo. A partir de modelos como este, foi possível desvendar parte dos segredos da inteligência dos insetos e do funcionamento de suas sociedades. Esta é a ilha de Barro, Colorado, uma pequena fatia de selva tropical no canal do Panamá. A equipe do professor Deneborg veio até aqui estudar uma espécie de formiga que já vive nas florestas das Américas há milhões de anos. As cortadeiras de folhas Elas marcham pela floresta abrindo uma rede de trilhas largas. Elas as percorrem em comboios que chegam a ter um comprimento de centenas de metros. Esses pequenos insetos deram-se extremamente bem na cadeia evolucionária. Em selvas como esta, as cortadeiras de folhas destroem mais vegetação do que qualquer outra criatura. Usando suas pernas compridas como um compasso, a cortadeira desenha uma bem definida meia-lua. Suas mandíbulas afiadas cortam as folhas como se fossem uma tesoura. A colheita continua dia e noite. Uma colônia de formigas cortadeiras chega a cortar uma tonelada de folhagem por ano dessa maneira. As formigas correm por longas distâncias a uma velocidade estonteante carregando pedaços de folha que pesam muitas vezes o seu próprio peso. Elas pastam seletivamente, mudando frequentemente de planta. quando uma folha caída bloqueia o seu caminho, elas removem rapidamente o obstáculo. Séculos de experiência fizeram com que elas se tornassem eficientes exploradores florestais. Como todas as formigas, as cortadeiras são uma sociedade de fêmeas, todas nascidas da mesma rainha. Somente as maiores executam o trabalho pesado de carregadora na selva. As formigas vivem em enormes colônias, com populações que podem chegar a 5 milhões. Como membro de uma das mais antigas sociedades baseadas na agricultura, cada formiga tem tarefas a cumprir. Formigas de porte médio continuam o processo dentro do formigueiro, picando as folhas em pedaços menores. Outra casta de formigas mastiga os pedaços de folha até que virem uma polpa, adicionando fluido fecal com fertilizante. As menores formigas da colônia aplicam a pasta nas paredes do formigueiro e depois trazem fungos de câmaras mais antigas para misturar com a massa. Outras tecem e colhem. Em pouco tempo, a massa estufa em flocos brancos por todo o formigueiro, fornecendo comida suficiente para toda a colônia. A base da dieta das formigas são esses fungos. Trabalhando nas suas hortas subterrâneas, as cortadeiras de folhas são as únicas formigas que se dedicam à cultura de fungos usando plantas vivas na sua lavoura. Esses insetos já praticavam a agricultura milhões de anos antes de os humanos aparecerem no planeta. Eu não sei por que os insetos me atraem tanto. Talvez seja porque é como se fosse um outro planeta. Por sermos humanos e funcionarmos dentro de um determinado sistema, pensamos em todos os comportamentos com base na nossa lógica e nas nossas regras. mas a situação no mundo dos insetos é completamente diferente. Aqui na minha frente eu tenho algo que é mais forte e mais original do que todos os livros de ficção científica que já li na minha vida. Insetos representam pelo menos 70% das espécies animais da Terra. na loteria da vida eles ganharam dos dinossauros e de uma série de outras criaturas pequenas e grandes. Adaptados a todos os ecossistemas do planeta sua sorte parece não ter fim. Nós, os humanos talvez possamos aprender com a simplicidade eloquente dos insetos para enfrentar os nossos próprios desafios ambientais. versão brasileira sincro vídeo Continue assistindo. O mundo dos insetos ainda tem muita coisa a apresentar. Recursos de pesquisa tópicos para discussão e atividades para a classe virão a seguir em Discovery na Escola. bm. Música 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 Legenda Adriana Zanotto